Música Rodrigo! Oi! Boa noite! Boa noite! Tudo bem? Tudo bem com você, gatilho? Tudo joia! E com vocês aí de casa, tudo certo? Tudo certo! O que temos em mãos? Mais uma carta do destino. Cartas do destino. A da semana passada. O que que era mesmo? Do cara que se apaixonou pelo cunhado. A galera me mandou um monte de mensagem no direct falando que adorou a história, que isso acontece muito. Gente, como assim acontece muito? Em que mundo vocês estão vivendo? Acontece, né? Fica ali convivendo. Você apaixonou? Não, não, não. Eu queria saber em que mundo vocês estão vivendo. Eu queria muito saber. O povo não tem noção, né? Ai, santo falando. Não, eu nunca peguei cunhado, não. Eu acho. Porque não deu. Não teve chance. Não, não acha, gente? Não. Eu já fui despirocado, mas hoje não. Hoje não, hoje ele é um homem de família. Hoje ele é um homem de família. Namora, fiel. Sim. Vai lá. É grande. Vixe. Vamos lá. De novo Arasatuba. Ei, Arasatuba. Ei, Arasatuba. Arasatoba. A cidade do caos. Vamos lá. Olá, moro em Arasatuba e tenho 25 anos. Conheci meu marido aos 16 anos. Namoramos por um ano e nos casamos no civil e nos mudamos para a casa dos pais dele. Pera, eu me perdi. Ele tem... Ela tem 25. Conheci meu marido. Ela tem 25. Ela conheceu ele com 25? Ela conheceu o marido... Ela tem 25 hoje. Ela conheceu o marido quando ela tinha 16. Nossa. Casou com 17? É, então eu já estava há 11 anos juntos. Casaram no civil e daí foram morar na casa dos pais dele. Ah, mora com a sogra. Aí eu já sinto um alerta. Vamos lá. Casa dos pais dele. Um tempo depois, percebi que a mãe dele tinha muitos ciúmes do filho comigo. Normal. Eu cozinhava algo especial para ele e ela colocava defeito e fazia outra comida. Percebi que minhas coisas estavam mudando de lugar. Ai, que inferno, hein? Sendo que eu fazia a faxina do nosso quarto. Mais tarde, descobri que além de mexer nas minhas coisas, ela também escutava as nossas conversas. Até que chegamos ao ponto de não conseguirmos mais ter nenhuma convivência, pois ela se intrometia em tudo que a gente fazia na nossa vida. A verdadeira sogra. A sogra chata. Sogra como é? Sogra é importunável. Decidimos mudar para um apartamento. Aleluia. Mas não tivemos paz. Ela ficava ligando para ele. Chorava e todos os dias ele tinha que sair do trabalho e passar na casa dela. Chegava tarde de noite em casa. Agora eu estou grávida de seis meses. Nossa, vai ser um inferno. E ele continua com esse hábito. Não fica em casa. Somente na casa da mãe dele. Ele já sugeriu de voltarmos a morar lá. Não, pelo amor de Deus, não. Mas não tem condição nenhuma. Eu jamais faria isso. Não suporto mais essa situação. O que fazer? Dá chumbinho. Chumbinho? É, veneno para rato. Vai um dia... Mentira, não faz isso, não. É brincadeira. Não pode. Vai pôr no de pouquinho, que ninguém vai perceber. Aí ela vai envenenando assim. Só vai dar uma gastroenterite. É, não. Vai pôr no de pouquinho, pouquinho. Aí vai saturar e uma hora ela bate as botas. Não faz isso, não, gente. Tá bom? Meu! Acabei com o caso. E o pior é que é uma realidade que muita gente vive, né? Não, vive, vive bastante. É normal mãe ter ciúmes de filho. Você tem ciúmes, Miguel? Eu não tenho, você acredita? Porque você é desnaturada, né? Não, eu não tenho mesmo. Você nem liga. Eu não ligo. Você sabe que eu tenho ciúme de você? É, tem, tem. Eu tenho mais ciúme dos meus amigos do que do meu filho. É, isso é verdade. Sabe por quê? Porque o meu filho é capricorniano, ele é na dele, ele não fica dando trela para qualquer um, que nem você. Mas eu não dou trela para qualquer um, não. Claro que dá, fica jantando com um monte de amiguinha aí, que não sou eu. Ah, você tem ciúme de amiga. Então. Ah, não, mas... Amiga, amigo. É. Volta, volta para a história. A minha mãe foi uma mãe muito ciumenta. Hoje ela não está nem aí, né? Ela entregou para Deus. Ela sabe o que ela tem. Mas a primeira vez que eu... Não tem como ajustar mais, né? Eu entendo, senhora. Mas a primeira vez que eu fui apresentar uma namoradinha para a minha mãe, ela falou assim, tira essa menina da minha frente. Oxi! Você acredita? No colégio, eu era adolescente, velho. Não precisava de tudo isso. Tira essa menina, eu lembro até hoje, ficou gravado, tira essa menina da minha frente. Aí você tirou. Aí você teve que sair com a menina? Aí eu falei assim, vamos ali dar uma voltinha, se a minha mãe vai falar em você. Não, vamos voltar para a carta, mas... É. Acontece. Ó. Acontece. É sogra sendo sogra. Sogra, né? Quando a gente fala mal de sogra, a parte má da sogra, é isso aí. É. Se ficar assim... Meu, mexeu nas coisas dela, Rô. Mexeu no quarto dela. Mas aí... Fazia comida. Vamos combinar. Tava na casa dela. É, tava na casa dela. Também acho. Aí, aí tava tudo bem que as pessoas têm que respeitar a individualidade um do outro, mas estava na casa dela. Também acho. Agora, quem precisa colocar um limite nessa geraraca é o próprio filho. Entendeu? Mas ele não vai pôr, Rô. Ele tá indo lá todo dia jantar com a vó, com a mãe. Mas tem que colocar. Tudo bem. É mãe, a gente tem que respeitar a mãe e pai, mas tem até um certo limite também, né? Eu sempre penso assim que a gente resolve as coisas conversando. Se eu fosse você, moça que mandou a carta, agora que você tá grávida ainda, seis meses já, daqui três meses seu filho nasce, você tem que chamar seu marido na chincha. Exatamente. E falar. Ele que tem que tomar uma atitude. A mãe dele não é sua. É. Então, você tem que sentar, conversar com ele. Falar, eu quero você em casa. Exato. E ele tem que tomar uma atitude. Ele que tem que colocar ali um limite, né? Quem que é o... Ou se não, você larga dele também. Larga dele, que isso aí você já se livra dele da sogra. Porque ela tá gravidinha, né? É. Tem esse porém também. Se ela não tivesse grávida... Eu meti o pé. Meti o pé. Pô, desde os 15 anos, sei lá quando, com o cara. Não, mas se ela tá desde os 15, ela já tá com 25, 16, com 25, já aguentou bastante coisa também, né? Tá 11 anos juntos. Não, eu acho que você tem que chegar... Eu acho que você tem que, assim, esquece a sogra, fala com o marido. Marido te diz respeito. Ele tem que tomar atitude. Ele fala, fala, você tem que ficar em casa, pô. Tô grávida. Tem que tomar atitude. Tem que sair do trabalho. Quer falar com a mãe? Fala, dá uma ligadinha. Fala. Eu ligo todo dia pro Miguel. Então. Mas é uma ligadinha. Só pra saber se tá bem. Ou vai lá e quebra o pau com a sogra também. Vai lá e fala tudo que você tem que falar. Porque deve ter coisa engasgada. É, deve ter. Solta tudo. Deve ter coisa engasgada. Aí quem sabe ela não pega ódio de vocês e deixa vocês em paz também. É. É uma boa. Mas pelo que eu percebi, Rô, ela tá fazendo a cabeça do filho. Tá. O filho tá indo lá. É um, nossa, é um banana. Cadê o macho dessa casa? Meu, é um banana também. Vai ficar... Ai, que nem aquele cara que a gente leu lá o negócio, a mulher pediu o divórcio pro cara porque o cara queria levar a mãe no... Na lua de mel. Na lua de mel. Ah, gente. E sabe por quê? Você lembra do porquê? Não. Porque a mãe ainda amamentava o cara. Ai, verdade! Essa história é real. Verdade. Essa história é real. Essa história é real. Sempre pode piorar, essa história é real. O cara pediu o divórcio da... A mulher pediu o divórcio do cara porque o cara queria levar a mãe... Pra poder mamar. No... Na lua de mel. Na lua de mel porque queria... TT. É. Ela toma TT, ele toma TT. Até hoje. Gente, como que você vai... E na boa, assim, vamos... Antes de casar, antes de assumir, tudo bem. Você se relaciona com a pessoa, mas tem que ver quem vem junto. Lógico. Entendeu? Porque vem amigo, vem família, vem uma galera junto com a pessoa. Não é só uma pessoa exclusiva. Então, se você não tá... Não vai dar conta de suportar o que vem junto com a pessoa... Porque vai vir. Alerta, vem, não tem como. Vai vir. Não tem como. Vai ter churrasco, vai ter aniversário da família. Isso. Ok, você não suportar um e outro, né? É. Eu acho que até aí tudo bem, né? Mas... Mas vai vir uma galera... A galera que é muito próxima, que vai vir junto, tem que tá preparada pra tia chata, pra tia escroto, pra primo, safado. E mais, começa a criança a nascer, Rodrigo. Nossa, vai ser um inferno, porque a mãe vai querer cuidar dessa criança, vai querer ficar pagiando ali. Não sei se ela tem mãe, né? Se ela tem mãe, se não tem, mas aí sim pode ser que a sogra invada. É. Porque aí ela vai morar no seu apartamento. Sim. E outra coisa, gente. Gente. Tudo bem, se você é mãe, você pode dar uma ajuda pra sua filha, mas deixa a sua filha criar a criança. Também acho. Deixa, porque faz parte do processo. Faz parte do processo. Dá uma ajuda é uma coisa. Mas quer saber? Quem tem que ajudar é o marido. Isso. Porque o marido é pai dessa criança que vai nascer. E tem que dar espaço. E vai, gente, sogra, vamos respeitar o espaço dos filhos, né? Ah, pelo amor de Deus. Ah, vai, merda também. E se não resolver... E se não resolver, dá chumbinho. E se não resolver, é veneno de rato. As pessoas vão dar chumbinho pra pessoa, daí vão falar que é você que falou. Não, eu só aconselhei, quem faz é ela. Ele só deu a ideia. Ele só deu a ideia. É, eu só dou a arma, quem atira é você, meu querido. Ai, que humor. Mentira, gente, pelo amor de Deus. Deixa a criança nascer e conversa com o seu marido. É isso que eu acho. É, vamos resolver na base da conversa. É, dá um soco na sogra. A conversa é o porrete do Sandro. Tá aqui, conversa. Dá uma conversa na cara dela. É isso, manda sua história pra gente. Nossa, ô, esse quadro tá me irritando, vou ter que parar de fazer isso. Por que? Tá me irritando nervoso? Porque me dá nervoso, eu fico irritado. Minha pressão sobe, ó. Minha pressão sobe. Não tô podendo. Ô, gente. É sério. Vocês viram que é anônimo, né? A gente não vai falar o nome de ninguém. Não conta, não fala. Então, manda o seu dilema. O telefone tá aqui embaixo, ó. Escreve aí o seu dilema. Realmente, não precisa passar seu nome. Se você tiver medo, passa nome de outra pessoa. É. Não tem problema nenhum, tá? Não faz fictício. Faz fictício. Mas, ó, se você quiser mandar a foto da sua sogra e o endereço... Sem... Semzão? E semzão eu posso resolver seu problema. Que horror, Rodrigo. Para! Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho